Música Uma piscadinha pra vocês! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui pra contar o meu segredo de como eu faço pra ter cílios grandes, cílios fortes, cílios bem cheios Porque muitas pessoas me perguntam, eu quase nunca uso maquiagem porque não é nem necessário, né? E as pessoas me perguntam, Fran, é portíssimo esses teus cílios lá no meu trabalho principalmente? E eu digo, não, é meu mesmo Ai, como é que você faz? Me fala qual produto que você usa Gente, de maquiagem eu uso qualquer rímel aí O meu rímel é até um rímel orgânico muito bom Porque a maquiagem em si, ela resseca o pelo rímel Quando você passa, se você fica o dia todinho com rímel, vai dar uma ressecada aí no teu pelo E hoje eu venho com uma dica maravilhosa pra você ficar com cílios, olha De boneca mesmo Que é um hidratante pros cílios natural, hidratante E eu descobri pra hidratar os cílios Porque os cílios também resseca Depende do tanto de maquiagem Se você usa muita maquiagem, é tipo, ele resseca muito Porque essa maquiagem deixa o bichinho, tadinho, bem ressecadinho E ele acaba ficando fraco e acaba quebrando e acaba caindo Então a gente também tem que cuidar dos nossos cílios Mesmo que você não use maquiagem, você vai estar com cílios bonitos, com cílios grandes E a dica de hoje que eu vim trazer é do óleo de coco Vou ensinar pra vocês como que faz Eu várias vezes que eu posto foto lá no meu Instagram As pessoas me perguntam qual a máscara que você usa Pessoal, às vezes eu não tô nem com máscara Vocês acreditam, às vezes eu não tô com nada de rímel E as pessoas acham que eu tô com alguma coisa Hoje eu passei sim um rímel Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho aqui E um truque bem bacana também pra deixar assim bem destacado E o truque que eu uso, pessoal, é passar o óleo de coco Eu passo pra dormir tanto aqui nos cílios como na sobrancelha Porque é excelente hidratante E passo também na hora que eu vou me maquiar Eu passo o óleo de coco antes da maquiagem Ai, Fran, não vai engordurar, não vai encebar, não vai pregar Não, pessoal, nada de ser bem pouquinho Eu vou mostrar agora como é que eu faço Você vai pegar o óleo de coco, colocar uma gota na colher E espalhar sobre os olhos E também nas sobrancelhas Com o lápis de olho, você vai fazer um traço Rente à raiz dos cílios Pra dar mais volume Pra dar a impressão que os seus cílios são bem cheios Faça esse traço E depois você vem com um rímel O meu é da Alva E você passa uma camada bem generosa de rímel Basta uma camada, tá? Não ser que você queira bem, bem grande Passa em todo o cílio Todos os cabelinhos têm que ser cobertos pelo rímel Outro truque é do pó Você vai pegar o pó compacto Qualquer pó compacto que você usa na pele E você vai pintar os seus cílios Vai passar pó compacto nos cílios Eles vão ficar meio que branco Meio, né? Dessa corzinha opaca E você vai passar uma camada generosa de pó Logo após, você vem com um rímel Mais uma camada de rímel Para cobrir todo o pó Passa uma camada bem passada E pentir bem Para não ficar empelotando E é assim O olhar fica assim Bem charmoso Fica um olho bem Uns cílios bem grandes Treina aí na sua casa Faça isso na sua casa Que você vai sentir a diferença no seu olhar Um beijo enorme para vocês Não se esqueça de curtir Compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais Um beijo grande Deus abençoe Tchau 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 Tchau